Ó, quer ver como é que você poderia ter ganho dinheiro hoje colocado pelo menos aí R$100 de lucro no teu bolso? Deixa eu te mostrar aqui na tela do meu computador, olha só. Hoje esse aqui é o ativo do dólar, tá? Ele é um dos ativos mais lucrativos que a gente tem hoje pra day trade. Você sabe que aqui no Brasil a gente tem dois principais ativos pra gente fazer day trade. Um deles é o mini índice e o outro é o mini dólar, tá? Óbvio que tem outros também, mas esses dois aí são os mais usados por quem tá começando do zero, quem tem pouca experiência e principalmente quem tem pouco capital. O mini índice ele funciona o seguinte, se você ganha 5 pontos com índice você tem R$1 de lucro e o índice movimenta por volta de 6, 7, 8 mil pontos por dia. Então a grande sacada do índice é você tentar coletar o máximo de pontos possível e aí com isso você faz simplesmente a multiplicação, a cada 5 equivale a R$1. O dólar é pelo contrário, cada ponto no dólar equivale a R$10. Então ele é um pouquinho mais pesado, digamos assim, pra quem tá começando do absoluto zero. Mas não deixa de ser uma ótima oportunidade pra um segundo passo, quando você tiver um pouquinho mais de lucro e consistência, pra você poder fazer meio que o upgrade pra um ativo que você consegue ganhar muito mais. Dá uma olhada como é que funciona o dólar, ele é tão direcional quanto o índice. No entanto, em termos de análise técnica em si, o dólar ele respeita muito mais. Então por exemplo, se a gente for analisar aqui um fechamento de gap, o mercado abriu um gap de baixa, certo? Ele abriu aqui embaixo, desceu e ele subiu pra fechar aquele gap ali em cima. Esse daqui é um tipo de padrão que no dólar acontece com muito mais tranquilidade e certeza. Padrões de candles de força, por exemplo, né? Que são aqueles Fs que a gente tem ao longo do mercado. Por exemplo, a gente tem aqui um mercado que está em queda, aparecendo um baita de um sinal de força vermelho. Um outro sinalzão de força vermelho aqui, vários sinais de força vermelho aparecendo ao longo de todas essas movimentações de baixa aqui no mercado. Então você consegue perceber tudo isso daqui acontecendo e o mercado realmente respeitando e começando a cair. O legal é que a gente pode fazer esse tipo de análise aqui em várias e várias papéis. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, ações da TIM. Sei lá, vamos botar ações da TIM aqui. E vamos colocar ações da TIM no gráfico de 15 minutos. Vamos lá, gráfico de 15 minutos. Olha só que engraçado, né? Que como é muito, digamos, cara, forte a análise gráfica nas ações. Ali eu estava te mostrando o mercado futuro, o dólar. Agora no mercado de ações, olha só, uma super linha de tendência de alta sendo extremamente respeitada por todas essas movimentações aqui, onde o mercado sobe, cai na linha, sobe, cai na linha, sobe, cai na linha e você poderia estar comprando cada vez que o mercado bate nessas linhas aqui. Cada vez que o mercado bate na linha, você poderia estar lá fazendo uma operação de compra. Digamos que você tivesse comprado nesse aqui, nesse ponto onde o mercado fez essa movimentação, você teria ganho, caso tivesse entrado ali, olha quanto que você teria ganho. Entrei aqui, até a máxima do dia teria ganho 4,74%. Então você consegue ver que realmente, né, o negócio acontece de uma forma extremamente assertiva dentro do mercado e você pode fazer isso através de diversos outros ativos por aqui. Por exemplo, vamos voltar lá para o dólar, que você vai ver que no dólar também tem esse mesmo tipo de padrão quando a gente está olhando para o gráfico maior, o gráfico de 15 minutos. Só que nesse caso aqui o dólar estava caindo, né? Então a gente tem aqui os padrões de queda, olha que interessante, padrão de queda, mercado caindo, essa mesma tendência que eu te mostrei agora na TIM, tinha no dólar, só que pelo contrário. Então o mercado bateu uma vez lá, bateu duas vezes, na segunda vez que tivesse, na terceira vez que tivesse batido, você poderia vender. E aí se você tivesse vendido aqui, acreditando na queda desse mercado que realmente aconteceu, você teria ganho 80 pontos. E aí é que está a grande diferença do dólar. Se você ganha 80 pontos com dólar, cada ponto aqui vale a 80 reais, então quer dizer que você teria ganho 800 reais de lucro. Agora sabe quanto que você precisa colocar na frente, investir para poder fazer operações aí no dólar? 150 reais. Então com 150 reais, você teria feito 800 reais. É óbvio que a primeira coisa que eu recomendo que você faça, caso você conquiste esse feito, é você pegar os seus primeiros 150 reais, devolver para o teu bolso e a partir dali começar a trabalhar só com o lucro. Isso é fundamental que você faça sempre que você inicia. Você recupera o dinheiro que você investiu, coloca no teu bolso e depois trabalha só com a gordura que você fez nas tuas operações. Então o mercado financeiro, de modo geral, ele não é um bicho de sete cabeças. Ele é muito simples e muito fácil. O problema está na dificuldade que as pessoas têm de encontrar essas oportunidades, de saber analisar o mercado da forma mais profissional possível, como eu costumo dizer, do jeito que os traders de elite analisam o mercado. E para você aprender isso é muito simples, são apenas alguns itens fundamentais. Você tem que analisar, aprender de leitura de candle, que são essas velas que aparecem aqui. Então quando você está olhando para o mercado, você vê esses negócios aqui aparecendo vermelho, verde, etc. Essas aqui são chamadas de velas, os candles, os candlesticks. Então a primeira coisa que você tem que aprender é analisar as velas. É uma leitura de candle que a gente chama. Eu tenho um livro chamado Manual do Trader. Eu tenho um outro treinamento chamado Mestre dos Candles, que é um treinamento que fica exclusivo apenas para quem faz parte da minha mentoria mais avançada, que é a mentoria trader de elite. E lá eu ensino você a fazer uma leitura de candle de um nível extremamente avançado, a ponto de você quase que conseguir adivinhar o que vai acontecer nos próximos instantes. Porque é tão apurada essa forma de análise que foi criada pelos japoneses, que nos ajudam a ter uma noção realmente verídica do que pode acontecer logo nos próximos instantes. E com isso você ganha dinheiro. Porque essa é a nossa maior dificuldade, é saber se o mercado vai para cima ou para baixo. Quando você sabe ler os candles do jeito certo, você consegue decifrar essa próxima movimentação do mercado. Outra coisa importante que você tem que aprender, obviamente, é você fazer uma análise técnica geral do mercado. Você aprender como que se analisa o gráfico de um modo geral, um modo abrangente. Então, você aprender o poder dos gráficos, você aprender o poder dos tempos gráficos. Se eu mudar o tempo gráfico aqui, eu já vejo uma outra informação. Se eu colocar tempos gráficos aleatórios aqui, eu vou ver outras informações e assim sucessivamente. Então, aprender a manusear esse troço aqui vai fazer você ganhar mais dinheiro. ter um bom gerenciamento de risco. De nada adianta você fazer outras operações, querer ganhar dinheiro com day trade. Se você não tiver um bom gerenciamento de risco, que é basicamente você se proteger contra perdas e prejuízos e maximizar os seus ganhos. É ganhar muito e perder pouco. Essa é a essência do trader, que tem um gerenciamento apropriado. Uma quarta coisa que vai ser importante vai ser você ter uma boa gestão emocional também. Porque na hora lá do vamos ver, na hora H, que você está analisando, operando, fazendo suas operações, ganhando dinheiro, vendo o teu dinheiro subindo e descendo, você vai sentir uma série de emoções. Eu já vou te adiantar isso. Caso você já esteja sentindo, eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Você fica ansioso, com medo, naquela tensão, adrenalina extrema, e isso acaba afetando a tua performance e faz com que você perca dinheiro. Enquanto que nas vezes que você opera, por exemplo, na conta simulador, que é uma conta com dinheiro fictício, você opera tranquilo, ganha muito dinheiro, na conta real você perde, por conta do emocional. Então, ter a gestão emocional é uma coisa muito importante que você tem que aprender também. E por último, cara, você tem que aprender a diversificar dentro do mercado financeiro. Day Trade é lindo, maravilhoso, para você ganhar dinheiro ali todo dia, mas tem outras fontes de renda dentro do mercado também, que é o que o trader de elite faz, o sistema MFR, o sistema múltiplas fontes de renda, que é basicamente você ganhar dinheiro com trade, aí o lucro que você tem com trade, você começa a fazer swing trade, você começa a operar ações, você começa a investir no mercado imobiliário, você começa a investir para o longo prazo, você faz uma série de aportes, de acordo com os lucros que você vai tendo, para que você consiga construir inúmeras fontes de renda para cair na tua conta bancária todos os meses. Então, essa é a forma mais rápida de qualquer pessoa ficar rica, ter inúmeras fontes de renda. Caso você tenha apenas uma, que é a tua CLT, a tua condição de trabalho atual, você está fadado a ser pobre. E eu não estou falando isso aqui para te ofender, ou para, de repente, te atacar, mas esse é um dado estatístico. As pessoas que têm apenas uma fonte de renda, elas são, infelizmente, pobres. Agora, as pessoas que são muito ricas, o que tem em comum entre elas? Elas têm múltiplas entradas de caixa dentro do banco delas. Elas têm múltiplas entradas de receita, ganham dinheiro de diversos lugares, e não trocam o tempo de vida delas por alguma remuneração financeira. Então, é importante que você tenha todos esses conceitos para que você possa vir para o mercado e realmente ganhar dinheiro com esse negócio. Agora, vamos lá. Tem um negócio que é bacana que eu quero te mostrar que você talvez possa se interessar, que é o seguinte, muita gente quer, obviamente, ter esse tipo de resultado, esse tipo de lucro, mas não tem a menor ideia de como fazer isso. E o que eu fiz? Eu criei uma sala, um ambiente, onde a gente fica com os alunos operando na frente deles, e eles entrando e saindo nos mesmos lugares que a gente entra e sai e consequentemente ganha um dinheiro todo mundo junto. Se você está sentindo sozinho na sua jornada, se você está sentindo que, cara, preciso de um apoio, preciso ver com os meus próprios olhos como que os melhores caras do Brasil, os maiores traders do Brasil ganham dinheiro hoje, pô, eu estou com dificuldade de saber onde que eu entro, onde que eu saio, eu quero te convidar para fazer parte da minha sala de sinais, dessa sala que você está vendo aqui. Aqui você vai saber exatamente onde entrar e onde sair todos os dias. A gente vai te mostrar em tempo real onde entrar e onde sair. E os resultados, os alunos que estão tendo aqui dentro da sala de sinais, é literalmente bizarro. A galera ganhando um salário, ganhando R$600 em minutos, é tudo isso aqui. São pessoas que tinham zero conhecimento, mas que simplesmente estão seguindo os sinais que a gente está dando com consistência e estão ganhando dinheiro. E você pode ser essa próxima pessoa. Você está a um clique de começar a todo dia saber com exatidão e com lucratividade onde entrar e onde sair. E para isso, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Então, anota esses cinco pontos que são fundamentais para que você possa aprender a ganhar dinheiro com day trade, ter uma boa leitura de candle, saber analisar o gráfico do jeito correto, ter um bom gerenciamento de risco, uma boa gestão emocional e consequentemente diversificar, porque quando você tem esses quatro aqui, você ganha dinheiro. E aí, o último passo é a cereja do bolo para você diversificar para diversas fontes de renda e realmente fazer um império, algumas avalanches de fontes de renda caindo na tua conta bancária. Aqui ao lado do meu vídeo vão aparecer duas telinhas para você clicar, talvez aqui, e aqui vai aparecer para você se inscrever no meu canal, se inscreve, esse é o maior canal do mundo de day trade e esses vídeos aqui são para você poder continuar os seus estudos aqui dentro do meu canal, tem mais de um milhão e meio de pessoas inscritas, faça parte dessa família. Eu espero que eu tenha te ajudado e vamos que vamos para mais gains. E aí